Amor, eu queria comer hoje uma coisa assim, diferente. Tipo o quê? Não sei, uma coisa assim saudável. Como o quê? Uma pizza, um hambúrguer, um cachorro quente, uma Coca-Cola. Valeu-me Deus! Isso aí que tu tá dizendo que é saudável? É, Rodrigo, isso não é gostoso, não? É gostoso, mas não é saudável. E outra, eu não vou sair de casa pra comprar esse tipo de comida, não. Você vai morrer. Mas eu quero comer, te vira. Eu não vou sair de casa pra comprar isso, não. Eu já falei. Ah, é? Pois eu vou mandar a mamãe vir aqui em casa pra ela fazer. Valeu-me Deus! Tu vai querer o quê mesmo? Pizza ou hambúrguer? Tchau, 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 t